Oi, galera do canal! Hoje eu vou falar sobre dois alimentos muito usados, que é o queijo ralado e a manteiga. Muitas vezes a gente usa o queijo ralado em receitas, principalmente faço com a macarronada de bolonhesa, com queijo ralado. E quando eu faço essa macarronada, que eu coloco muito queijo ralado, eu faço a carne sem sal e o macarrão sem sal. Por quê? Porque já tem o sal do queijo ralado. Então, se você colocar sal onde já tem sal, com mais sal, o gosto pode ficar muito salgado, né? Pode atrapalhar o gosto do prato também. Tem gente que tem hipertensão, essas coisas. E é bom moderar tanto a manteiga como o queijo ralado e outros alimentos que contêm sal também. Mas esses são muito utilizados. Eu já comi um hot dog que ficou com só sal. Então, se você cozinhar, usar principalmente o queijo ralado, que é feito de queijo, parmesão e tem sal, como vocês estão vendo aí no vídeo, você tem que lembrar que se você está colocando sal em cima de sal, então fica muito salgado e pode estragar. Às vezes um prato que você acha que vai ficar delicioso, vai ficar. Também essas margarinas que já vêm com sal, elas... Não é à toa que vêm com sal, que está estreito com sal. Aí, com certeza, pode ser... Elas já deixam a comida muito salgada. Inclusive, quando eu faço tapioca, eu não coloco sal na tapioca, porque... Então, sempre pense no sal antes de cozinhar, por questões de saúde, porque para algumas pessoas se faz mal, você pode estar cozinhando por um hipertenso. E também para a questão do gosto da comida. Então, antes de usar esses alimentos, se lembre disso. Se inscreva no canal Priscila A. Clica aí embaixo do vídeo, aí embaixo do vídeo está em vermelho. Inscrever-se, clica aí e se ativa o sininho para receber as notificações de dicas mais legais como essa. Legal essa dica, né? Então, se gostou, dá aquele like, clica aí no polegar cinza aí embaixo do vídeo. E clica nessa seta aí embaixo do vídeo de compartilhar e compartilhar com alguém para ensinar essa dica legal para alguém. Me sigam lá no Instagram, é arroba canal Priscila A.